Desistimos! Poxa, galera! Vocês não estão nem tentando! Eu preciso melhorar o nível! Que lindo! Agora tenta esse truque com esses caras! É melhor se mexer, porque essas espadas são afilhadas! Ah, ataque direto defensivo! Nenhuma cabeça voando, mas incomoda de manhã! Já chega! Agora apareça! Tudo que tem que fazer é pedir, Batman! Afinal, sou seu fã número um! Meu fã! O maior! E o seu nome é? O real é impronunciável para os humanos, mas pode me chamar de Batmite! Ok, eu já entendi! Isso foi muito legal! A forma como cuidou daqueles ninjas! Aposto que você aguentaria três vezes mais! Eu tô vendo que você não é da área! Sou da quinta dimensão! Seres do meu reino têm poderes que vocês da terceira dimensão acreditam ser mágicos! Um amigo meu de Metrópolis me falou de ameaças como você! Não sou uma ameaça! Você é o meu herói! O Arqueiro Verde vai adorar isso! Arqueiro Verde? Muito fraco! Flash? Homem Borracha? Ah, por favor! Eles não chegam nem aos pés do seu bate-arangue! Fiquei cansado de assistir esses perdedores ganharem crédito que não merecem! Então, eu estou aqui para garantir seu lugar como o maior herói de todos os tempos! Vai pra casa, garoto! Acho que vamos começar com o seu disfarce! Mas o que ele tem de errado? Ih, ele tá todinho errado! Imponente, mas muito Drácula! Muito elegante! Muito teatral! Muito pegajoso! Muito confuso! Muito psicótico! Pare! Eu não luto contra o crime porque quero ser louvado como herói! Faço isso porque há criminosos lá fora muito perigosos para a polícia enfrentar! É assim que se fala! Eu vou colocá-lo para lutar contra o mais poderoso vilão que já existiu e o mundo verá como você consegue derrubá-lo! Aqui está ele! Gorilla Grud! É, muita exposição! Eu sei! Solomon Grundy! Não! O Shaggy Man! O Homem-Calendário! 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 Agora, se setembro tem apenas 30 dias... Batman! Batman! Mas como? Eu nem comecei minha onda de crimes deste feriado! Depois eu explico! Se abaixe! Ufa! Pronto! Eu já derrotei o vilão que você escolheu! Agora você vai para casa? Ah, não! Essa não foi uma luta justa! Você tem habilidades e armas! Tudo que ele tem é uma agenda para organizar! Vamos dar uma mãozinha para ele! Homem-Calendário! Agora você é o Rei Calendário! Com o poder de dar vida a qualquer ícone americano! É mesmo? Viva o sonho, amigão! É! Vou formar um exército de abóboras de Halloween! Uma legião de Papais Noéis motorizados! E uma companhia de patrióticos Tio e Sam! Boas festas para você, Batman! Isso é tão maneiro! Tchau! Tchau!